Música Vamos lá, tá piscando ou tá gravando o cu do Felipe? Hoje nós vamos brincar, vamos matar, vamos arrepiar Lucas 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 Desculpa, desculpa Eu, 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 boa bicho A Elfa, cadê ela, cadê ela, cadê ela O Android tá em QAP Vamos entrar já ou não? Vamos, vamos, cadê o, cadê o Maim? Cadê o Maim? Agora pode entrar É, qual a Elfa que tá dando o buff, galera? Nem eu mandei o buff Fiquei do lado dela, não me deu o buff não, velho A Kiss tá dando o buff aqui, ó Kiss errei O, o Carlos Pô, vocês estão aí, bichão Pô, eu tava esperando, eu falei que entraram, espera, espera Escuta aí rapidão, escuta aí rapidão Pô, tá azul, beleza Dá a nossa guia disso até agora, eu não vi nenhum Já morri, já é uma tristeza É, cara, bati nela ali, nada Quase uma pedra Boa Mano, eu acho que o paipé, eu colocaria decremente já, tá Eu acho que o paipé já não deve estar fazendo o efeito não Creio eu É, só o buff do paipé Opa, boa, cara, foi rápido pra caralho Nossa, eu também nem potei, bicho Vamos lá, vamos Top, o buff aí, Gê Buff da Gê Eles vão entrar, certeza Daqui a pouco eles entram o paipé É, eles estão com muita gente lá Muita gente lá na porta Deu uma passada lá em um bairro, mas tem uns três testes deles lá Vai todo mundo lá Bairro e Defender Bairro e Defender Bairro e Defender Galera, quem for correndo, passa na queda, né Vai Goku, mata esse desgraçado aí Vai, mata aí, eu tô com Ele me deu Aquele negócio que tira o damage, tá ligado Cegueira, cegueira Boa Tá vindo ali atrás de vocês ali, eu tenho a Summoner ali, ó Tô com o Binding, velho Blind, tô com o Blind Acaba, acaba Tem o SM aí, Leandro, vem pra cá Os caras estão Eles estão sendo bem objetivos Matei o DL deles, viu Nossa, duas Summoner batendo em mim e morri Mas tanquei pra caralho Matei o DL deles Não consegui bater na Summoner A magia dela empurra no RF, velho Que buceta Ô, Gê, muito bom o Buff, velho Opa, fofa, fofa, boa Fechou Nossa, vem o Rush, galera Vem o Rush, põe que se chega até Nossa, mano, não matei porque não consegui bater Que raiva O Buff, Lucas Opa, foi mal Nossa, cliquei e não andou Boa, falta só a Elfa, cadê a bichinha Androide Porra, isso Porra, reflete é bom Dá pra ele também, Luiz Dá pra RF, Luiz Na sua frente Boa É, o GM era bom A gente tem um blind nisso nele Tô chegando, tô chegando, hein Tô bem pertinho Um suíte, um suíte Um suíte eu garanto Beleza, tô vendo você aqui Segure, segure Ó, Felipe Quer subir lá no suíte de cima? Aqui, o Felipe tá embaixo ali É, seria bom É, o governo que tá muito forte É, o governo que tá muito forte É, o governo que tá comendo Esse aqui, ó É, o governo que tá comendo O governo que tá comendo . . . . O que é a época que tá todo corredor? O que é a época que tá todo corredor? Traz de você, Lucas Já pegaram lá de volta Mano, conforme for Dá um ataque em um bide lá que deve ficar vazio A independente deve ficar vazio lá Tem que atuar os caras tão jogando Free time aqui Tô em lá, hein? Tô em lá 4 Fechou Eu vi que... Espera aí pra segurar uma suíte Eu vou aí, espera aí Vai o pessoal que tem que ir tudo para o baixo normal E vamos defender a 4 Vitor, morreu? Tá, 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 tá Beleza Meu Deus do céu, cara Levei um hit de uma summoner aqui Tá suspeito pra caralho Caralho, bicho Tem bastante... Eles... Eles tão em um suíte lotado em TheBender Lá tá, galera? Um lotadaço Pô, então eles tão com muita gente Que eles tão lotado também o bairro Então, cara Esse zigo tá jogando ou tá afk? É uma slayer É, tá paradão ali, velho Isso aqui é pica Tô indo pra aí também, tá? Tô indo pra aí também, tá? Tá tipo o Leandres Tão menino forte, né, Leandres? Tô indo pra cada Tu é Ó, por enquanto tá em TheBender aqui Tá gelando ali, ó Tá gelando, ó Tá gelando aqui, ó Tá gelando, gelando Sabe o que é o problema? Ó, vou contar pra vocês o que é o problema. A gente vai lá de um por um e ele sempre tem maior número. Aí vai lá pra morrer. Estranho, né? Eu também levei um hit kill. Eu tô com 26k de defesa, bicho. De HP. O maluco deu um hit com a Summoner, bicho. Eu tô com 7... Tô, eu tava com o Soul Boy e tô com 7... Tô com todo o DDD, cara. Estranho demais. Nem o BM me matou. Ah, tô gravando aqui. Pode ser um crit ou alguma coisa que pegou um... Double, triplo, sei lá. Às vezes... Ó, mas antes o RF tava matando um reflete pra caralho. Agora... Cara, essa desgraçada dessa... Isso, por favor. É, é o Bide? É o Bide, né? É o Bide, né? Cara, tira... Boa, Leandro. Bora lá, Leandro. Vamos junto. Tá aí, Neu e Leandro aí. Tamo quase chegando. Tá aí por trás, Leandro, aqui, então? Fica esperto, hein? Você viu os caras falando aí que tá cheio de Neu. Calma aí, o Leandro vai chegar. Nós vamos chegar em 5 segundos. Tamo chegando. Leandro, o DL, Leandro. Não consigo bater, velho. Ó, tô matando... Alguém me ajuda a matar o DL aqui, bicho? Cara, o DL deles tá vivo aqui. Pessoal, morri pra summoner. O DL deles, Marinho, tá no mapa. Tá perto do suíte de baixo. Os caras lá tão nascendo tudo atrás dele, velho. Não bate o monte. Eles já vão pegar o... Tem que matar o DL, pô. Não vai, a GL tá trancando, mano. Tem que bater junto na GL. Cara, eu falei que tinha o DL deles lá, bicho. E daí, foi nascendo os caras tudo atrás dele. É, então. Mas você tava atrás de mim, Leandro. Você sumiu, pô. Você não viu o DL ali, puxa. Não, eu tava de frente. Não. Não, velho. Não. Eu sou tanque. Enquanto eu tô tanqueando o... O cara... Meu Deus, velho. Deixa pra lá. Vamos lá. O Biscuro tá andando aqui, Biscuro. Para de andar, desgraçado. Esse lag é foda, né, bicho? É muito negro. O U é muito mal otimizado, né, cara? Meu Deus do céu. É, vamos tentar fazer um rush, galera. O Obsedate tá indo pra entrada. Vai, todo mundo espera ele passar a punição pra nós dar um rush, pra fazer um teste. Esse jeito nós estamos indo só pra morrer, só. Eu tô até que dá uns daninhos dele, mas é um insuficiente. Cadê o G? O G é... Vai posicionando, pelo menos. Vai posicionando. Ah, fica assim. Vai posicionando. Nem tá de punição, senão não entra. A gente era. Calma aí. Agora acabou a posição. Pera aí. Olha esse aí. Ó, o buff daí já acabou, mano. Nossa, nem saí do mapa. Só esperando acabar a punição. Pessoal, o cara é radical. Não vai, não vai. 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 Por favor, os killers que estiverem prontos, entram no mapa, por favor. Entram no mapa. Todos os killers. Ataca pra cima aí, que eu acho que vai ser melhor. Entra aí, ó. Entra, entra. Migo, já matou. Entra o killer, por favor. Entra, todo mundo. Entra. Entra aí, entra aí. Entrou todo mundo? Entrou? Quem diz o esqueletão aqui? O baile, pessoal? Não vai, descendo. Albert ali, ó. Já me deu o pecegueira. Morreu, então vem. Vamos descendo. Vamos descendo. Olha só, troca a PVP no suíte. Sai dos caras e vai pro suíte. Pega o mapa e vamos rodando o mapa. Só isso. Já vou parar na primeira aqui, hein. Ó, já tô em uma. Vai pra outra ali, ó. Vai lá, Bizei. Vou pegar a de baixo. Vou pegar a de baixo. A de baixo é minha. A de baixo é... Esteja ela aqui, galera. Calma aí. Tô aqui. Puta, morri. Tem um BM também, velho. GLBM. Vai junto, vai junto. Caralho, velho. Me deu um hit, cara. Lá embaixo, galera. Galera. Ah, que merda. Tem que ter o GL e o BM lá. Ele estava no suíte de baixo. Tinha duas GL. Eu matei uma GL e morri pra outra. Acho que foi mais o BM. Boa, agora é a hora, galera. Vai, galera. Bora, bora que eu tô no suíte. Bora que eu tô no suíte. Mas eu não posso estar vacilando aqui, não. É, SM e as... Chegou o GL, tive que sair do suíte. Ah, mano. Eu vou vazar. Melhor. Cara, eu tô na safe ainda, mano. Na punição. Eu vou tentar entrar e eu só paro perto. Não uso o TP e volto pra safe. Puta, eu também. É, o SM não pode ficar parado. É. Melhor. Boa, boa. Boa, essa man... Ah, vamos. Vamos lá, vamos lá. Deixa esse cara aí. Deixa esse cara aí. Tamo em três aqui chegando já, ó. Tamo em três aqui, ó. Vamos chegar, vamos chegar. Calma, calma, calma. Tamo chegando. Tá, peraí. O Goku tá no suíte. Só quebrar. Vou quebrar, vou quebrar. Vou quebrar, vou quebrar. Vou quebrar. Quebrei, quebrei. Vamos se reunir aqui, ó. Perto do... Cara, a gente tem que se reunir, galera. Galera, vamos escolher um suíte pra se reunir, velho. Ó, já não tem pra ninguém aqui mais, caralho, velho. O GM tá aqui? Tá, tenta entrar e ficar... Espera os caras ir voltando, daí você vai lá. Pô, Doshin, os caras estão indo pra defender aqui, bicho. Bota fé, mano. É que assim, existe dois jogos, cara. O jogo pra ganhar e o jogo pra PVP. Se nós quiser ganhar, tem que ser nessa estratégia. Cuidado, hein. Essa é pica. Essa daí tinha que ser o Raul. Morreu, morreu. Volta, volta, volta. 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 Ativou o debuste. Pode dar mais espaço pra trás, hein. Pode dar mais espaço pra trás, hein. Fica bom, tá bom? Pra trás. Aí, olha, olha. Fui lá um negócio pra só, mas. Só que o GM pegou eu. Não, mas evita até o Astapotion assim, velho. É, exatamente. Já vai na RAN e aí é isso. Mano, eu tô aqui, o GM. Quem quiser, é buco só o APT no GM ali, assim. Pra trás da Switch ali. Aqui, ó. O Maim tem que ficar pra trás, Maim. Você tá lá na frente aí, bicho? SM, SM. Volta, volta. Deixa ele voltar. Felipe, você tem que ir pra trás da Switch, Felipe. É, se ele morrer, ele fodeu. Deixa os SM, galera. Deixa os SM correr atrás do outro SM. Não vamos lá, não. Me deu bola de ferro, velho. Me deu bola de ferro. Paradaço. É. Boa. Não, é. E vai. Exatamente. É, é uma boa ideia. Pessoal, tá vindo por baixo ali, tá? Tão vindo por baixo. Eu vim rebuff. Galera, eles vão vim por baixo ali, ó. Escondido, Felipe. Por trás, hein. Não dá nada, velho. Você não tem TV. Morreu ou não? Você morreu ou não? Ah, que merda, velho. Se reúne e faz o Rush in the Bender, então, galera. Se reúne e faz o Rush in the Bender, que tu tiver na safe aí. Não, mano. Eles estão locados lá. Eles estão pesados. Já entrou, Felipe? Você já entrou? Tem que entrar rápido, Felipe. Deixa o Rush in the Bender. Deixa o Rush in the Bender. Eles já estão virando. Estão vindo, todo mundo. Eles já estão voltando, todo mundo. Vamos fazer. Felipe, peraí, peraí, peraí. Olha só. Você só entra a depender. Felipe, você sozinho move para o baixo. Quando a gente pegar aqui, a gente vira rápido. Só para dar um tipo, mano. Para a gente nascer perto do lado de cima, eles estão jogando 3, 3, 1 mapa. Então, dependemos sozinhos, o mapa que eles querem. Só em cima, no caso, mexe. Ai, caralho. Eu tomo um lag. Aqui, a velha está aí em cima. Cuidado aí, Felipe. Pesado aqui, cara. Foi mal, não consegui. Não, não. Só quebrar, só quebrar. Perdeu o suíte. Perdeu o suíte. Mas nem pegou o The Bender, bicho. Mas tá bom. Vai lá, vai achando um lugar bom lá. Vamos tentar pegar aqui. Seis minutos, galera. E um para cinco. Ai, cara. Que lixo. Tem um rush deles por baixo ali, galera. Porra. Todo mundo vendo qual baile dele. Todo mundo, olha lá. Como é que estão lotando o baile. Então a van rala tá ajudando de cara, mano. Eles nem estão indo pro lado, porra. Vai ser o baile ou o The Bender. Pessoal. Pessoal. Escuta só. Pessoal. Então tá. Todo mundo volta safe. Espero o Felipe ficar pronto. Vamos dar um rush. Vamos ser objetivo. Pegou. Nós vamos ficar naquele mesmo suíte que nós ficamos segurando lá. Beleza, galera? Cinco minutos. Vocês tiveram vinte e cinco minutos pra PVP, velho. É cinco minutos de organização. Só isso. Vamos fazer isso pra ganhar? Todo mundo vem. Então tá bom. Então o Felipe vem aqui. Pega o buff. Tá no mapa. Beleza. Então espera aí. Todo mundo tá no mapa igual o Felipe pediu? Ô, caralho, velho. Dá pra ter aqui. Já tem aí, ó. Já tem aí, ó. Tem um SM aí, ó. Mas larga ele. Larga ele. Larga ele. Vem embora. Vem embora. Morrer. Outro SM na frente. Outro SM na frente. Nossa, mas ficou longe pra caralho também, né, cara? Nossa, bicho. Galera, dá tempo. Tranquilo. Objetividade. Espera um pouquinho. Isso pra ir todo mundo. Mas tá faltando gente pra caralho aqui, velho. Tá, que pariu, velho. Ó. Só tem um SM. Pega o switch lá. Deixa ele ficar em mim aqui. Eu vou descer no switch de baixo ali, galera. Tá cheio deles aqui, mano. Desce pro de baixo ali. Cuidado, hein. Pega aí. Pega aí. Quebra. Só quebrar. Isso. Galera, embaixo tem um BM que deu como nenhuma summoner. Caralho, velho. Quebra essa porra, velho. Cadê, cadê? Pega o switch, pega o switch. Só quebrar, só quebrar. Boa, boa. Se reúne todo mundo lá em cima agora. Que tem uma summoner e um BM. Tem um que tá descendo aí, hein. Tem um que tá descendo aí, hein. Tem uma torneio pra mim. Segura um lado. Segura um lado aí, pelo menos. Muita tema, espera. Muita tema. Tá chegando uma galera aqui. Muita gente chegando aí, mano. Muita gente. Bizedete. Aqui, ó. Tá, beleza. Fechei. Olha, eles tão limpando o mapa. Vai pegar sozinho. Tem, tem quatro cabeças pra dar um pulinho de benda lá, velho? Eu vou dar um pulo lá pra ver. Tá, Gê. Tô indo lá, então. Tá que páreo. Pode entrar? Tô entrando. Entrei. Entrei. Entrei, mas tamo longe, hein. Eu já tô numa suíte. Tá, tamo chegando. Eu e o GM tá chegando. Se o GM pega uma, eu pego outra. Leandro, vai torre, Leandro. Vai torre, Leandro. Vai torre, Leandro. Esquece o PVP. Puta, eles tão naquele suíte de baixo ali, cara. Fica ali, GM. Vem, vem, porra. Vem, galera. Tá, 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 tá. Eu vou segurar aqui, ó. Ah, vai lá, vai lá. Tenta alguém quebrar, velho. Ah, morri. Nossa, mano. Tem um. Nossa, bicho. Que porra. Só falta... Cara, a suíte de cima tem quatro players deles lá, velho. Não, não dá. Vai, 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 vai. Não dá. Inclusive, não dá. Acabou, 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 acabou. É isso aí, é isso aí. A gente nasceu muito longe, cara. É, dá pra perceber nitidamente isso, que vocês veem que eles pegaram os dois mapas, né? Eles usaram duas guilds. Não tem ataque nenhum de história, mano. Nenhum ataque de história, mano. Não tem um.